Gratidão! Gratidão, universo! Mais um dia repleto de oportunidades. Bom dia, constelação! Já tomei meu própolis, hoje fui de própolis vermelho. Própolis vermelho com meu limão, já tomei meu shot de gengibre, canela, cúrcuma, tá ali, já tomei meu vinagre de maçã, estamos bem adiantados. Hoje vou tomar minha suplementação de coenzima Q10, meus magnésios, meus ativadores mitocondriais que também não quebram o jejum, nada disso que eu acabei de usar quebra o jejum. Lógico que quem quebra o jejum são vitaminas D, vitamina E, vitamina K2, vitamina lipossolúveis, ômega 3, deixa isso tudo na mesa do almoço ou do jantar pra você tomar junto com a sua refeição. Os suplementos que quebram o jejum, deixa na mesa, você acabou de almoçar, você faz seu complemento, as suas vitaminas, as suas vitaminas lipossolúveis. Constelação, deixei aí, amanhã tem live, amanhã é live com a doutora Paula, incrível, uma ginecologista com muito conhecimento de endometriose, de SOP, e faz medicina integrativa, é a nossa ginecologista funcional integrativa do instituto, vocês vão conhecer, Paula é incrível e tem cuidado de uma maneira especial de todos os nossos pacientes e tá convidada, chegando de férias, ela tá chegando de férias, pra que possamos fazer amanhã uma live pra vocês, especialmente vocês, mulheres, com endometriose, pra podermos encerrar esse mês de outubro rosa. Tá bom? Sejam todas bem-vindas, convidadas a participarem, estejam atentas. Aqui, suplementos excelentes pra começar um dia, Brainstar, que não quebra o seu jejum. As vitaminas do complexo B, magnésio trionato, taurina, colina, cafeína, canetina, tudo isso pra começar o seu dia e nada disso quebra o seu jejum, não é legal? Bom dia, Constelação, bora cobrir rotina? Treinão da semana acontecendo, mantendo o jejum. Constelação, eu tô aqui aquecendo e acabei de lembrar, deixe sua pergunta lá no meu post, mulher. Especialmente você, que quer saber sua endometriose, lógico que esse interesse é mais comum nas mulheres, deixa lá no meu post, dá live agora, de manhã, as perguntas que você quer, as dúvidas que você tem, pra que possamos colocar nos nossos temas e esclarecê-las, tá bom? Tô aqui treinando, a mente tá abrindo, tô pensando mais, raciocinando mais, oxigenando mais o cérebro e mesmo dentro da quadra fico lembrando de detalhes e esse é um detalhe importante, estrelinha, tá bom? Deixa lá suas dúvidas, questionamentos, pra que possamos colocar no nosso roteiro. Sensacional começar a semana, mantendo o jejum, treinando, sob o sol, absorvendo vitamina D, chamadinho ali, dá um oi aí, valeu, valeu Di, boa semana. Cara, eu acho estranho, eu acabei de receber uma pergunta de uma estrelinha, doutor, eu tô com intestino ruim, destufado, estou desconfiando de algumas intolerâncias alimentares, quem eu procuro pra me ajudar? Gente, acho que eu tô aqui todos os dias, além de ajudar e dar dicas, se você pensa em alguém que pode te ajudar, se tiver o seu alcance, sou eu, pô, eu e minha clínica. Me dá o telefone de alguém que possa cuidar do meu intestino? Todos os dias eu falo de intestino e você quer que eu dê o telefone de outra pessoa pra você procurar? Não sei o telefone de outra pessoa, eu sei o meu, tá bom? 3057-3047, seja bem-vinda. Aí me pergunta se é no endócrino, deixa eu te falar, a endocrinologia está na era jurássica, a sociedade brasileira de endocrinologia, a grande maioria dos endocrinologistas, tem um conhecimento raso, são poucos os endocrinologistas que estão entendendo a medicina integrativa, muitos, inclusive, já estão praticando e realmente se destacam no meio de um grupo de médicos presos na pré-história. Endocrinologista, cara, só sabe tratar doença, não sabe tratar saúde. A maior parte dos endocrinologistas é doente, pescoço largo, barriga grande, estão todos adoecidos. Não entende nada de alimentação, só de drogas e medicação. A hora que o Ozempic foi liberado, estão em euforia, porque agora tem uma medicação pra emagrecer sem orientação nenhuma nutricional. Não, o seu endocrinologista não vai saber cuidar do seu intestino, das suas sensibilidades alimentares. Provavelmente ele vai te encaminhar pra um psiquiatra, porque ele não entende o que você tem, então ele acha que é coisa da sua cabeça. Gastro, gastro com entendimento da nutrição funcional também são rasos e poucos. Tem um doutor Rúdio, eu não sei o primeiro nome dele aqui no Instagram, acho que ele é carioca, o cara é bom, não conheço pessoalmente, mas gosto do que ele fala, são poucos os gastros. Quem mais? Vou falar uma coisa sobre nutrição e intestino. Procure um bom nutricionista funcional, um bom nutricionista funcional, com pós-graduação e nutrição funcional. Esse nutricionista trata SOP em mulher melhor do que ginecologista, trata sensibilidades alimentares e tolerâncias em seu intestino, no seu estômago, melhor do que um gastro, ele vai tratar do seu intestino, dos seus neurotransmissores, do seu sono, melhor do que endocrinologista ou neurologista. Um bom nutricionista funcional integrativo é o médico do futuro. Entendo uma coisa, constelação, tudo que vocês ouvem como médicos, como eu, como da medicina integrativa, aí vocês aprendem, tem os seus insights, aí vocês querem levar esse questionamento para o médico da doença, da medicina convencional, um especialista em doença, porque ele não é especialista em saúde, eles são especialistas em doença. Então você ouve o medicina integrativa, acompanha alguns médicos como eu, e erroneamente você vai até um outro consultório de um gastro ou de um endocrinologista convencional e leva esse tema. Você vai tomar bronca, ele vai brigar com você, ele vai usar da arrogância, da prepotência, dizer que todo mundo da medicina integrativa é maluco, é charlatão, é doido, aí você ouve algo, entende, quer algo, mas vai procurar isso no lugar errado, aí gera esse conflito. Por isso que durante os congressos, os endocrinologistas adoram falar mal da medicina integrativa, eles estão em pânico, estão desesperados, eles entendem que vocês que os procuram estão sendo enganados e que vocês não entendem nada porque seguem pessoas erradas. Isso é uma questionamento, é possível, né? Só que o que está de errado é você ouvir, lhe agradar o que houve comigo e procurar um outro profissional que pensa completamente diferente para aplicar o mesmo. Quem está errando é você, Estrelinha. Quem está errando é você, seguidor. Não faz sentido isso. Ah, mas é porque eu não tenho dinheiro e eu só posso ir nesse. Não, você tem que procurar outro. Esse você não vai encontrar nada. Então, procurar alguém. Você não pode passar no instituto. Não é essa a ideia. A ideia aqui no Instagram não é levar você para a minha clínica. A ideia aqui no Instagram é levar informação, romper com as crenças que te limitam, promover um mindset para que você entenda que saúde é mais integral e procurar algum profissional que caiba no seu bolso que entenda sobre o assunto mais próximo de você do que querer pegar esse tema e levar para um médico da doença que não entende nada do assunto e vai te criticar e vai questionar. É um exemplo clássico? Hashimoto. Como é que a endocrinologia trata o Hashimoto? De forma passiva. Ela fica aguardando a sua tireoide perder função, assistindo os anticorpos, destruindo a sua glândula, perdendo o tecido tireoideano, até que depois de um período de tanto leak gut, permeabilidade intestinal, gases, estufamento, todos esses problemas acontecendo na sua vida e a endocrinologia dizendo que não há nada a fazer com a tireoide de Hashimoto, a não ser quando a sua tireoide atacar e detonar o tecido tireoideano e isso se transformar num hipotireoidismo causado por uma tireoide de Hashimoto. É aí que a endocrinologia começa a atuar, repondo o hormônio tireoideano. Desculpa, está muito atrasado. A medicina integrativa e um bom nutricionista funcional começam a remover os alimentos que causam essa permeabilidade intestinal, desativando e controlando. E são milhares de casos que quando pegamos no começo, evitamos o hipotireoidismo causado pelo Hashimoto, pois tratamos o Hashimoto. Um bom nutricionista funcional também faz isso. A endocrinologia não acredita nisso. Ela fala que tudo isso é bobagem e que só tem a fazer a aguardar a tireoide parar de funcionar e começar a repor hormônios. Isso é uma grande falha da medicina. Então, ela é a serviço da indústria farmacêutica, esperando adoecer para medicar. Enquanto pela alimentação e pelo estilo de vida, nós conseguimos desativar a permeabilidade intestinal, diminuir esse ataque tireotóxico dos anticorpos sobre a tireoide. E, de repente, dependendo do momento que está sendo feito isso, estamos evitando um futuro hipotireoidismo. Ou se já estamos pegando você no momento do hipotireoidismo, vamos desativar isso e parar de ficar aumentando. Porque você que um dia está com endocrinologia com Hashimoto, começou com 25, está com 50 e hoje já está usando 150. E está todo mundo assistindo e dizendo para você que é normal. Não é. Já deveria ter cessado essa tireoide através da alimentação. Hoje é um daqueles dias que não está programado, mas pelo visto vai rolar jejum longo. Eu tenho um compromisso agora, talvez eu perca a hora do almoço. E para não ficar confuso, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Vou almoçar que horas? Se eu vou perder o almoço, eu vou levar marmita. Quer saber? O almoço, então. Pronto, pulou o almoço. Mantenha o jejum. Então, muitas vezes, os meus jejuns longos não são programados. Eles acontecem naturalmente. Por conta de uma intercorrência, uma reunião aqui. Ai eu percorro do almoço, eu não preciso ficar preocupado. O que eu vou fazer agora? Vou comer em algum lugar depois da reunião? Não, vou esticar o máximo que der, quem sabe até o jantar. Agora, se me der fome antes, eu bato um shake e aguardo o meu jantar. Então, sem programação, me hidratando, acho que hoje vai rolar um jejumzão longo. Ah, eu estava, vocês devem ter percebido que quando eu falei no gastro, eu fiquei num período com a, né? Tem a Denise, eu não podia ter esquecido a Denise, queridíssima. Ela é uma gastro convencional com visão de medicina integrativa, faz toda...